e rios lembra do pra vender então s10 para vender aqui ó dá uma olhada semi-eixo isolado o cara fez um tampão no torno olha lá fez um tampão no torno e tampou o encaixe do semi-eixo olha aqui um tampão de tecnil isolou o semi-eixo da caminhonete para não trocar o semi-eixo esse tampão e a mão de óbvio ficou quase o preço do semi-eixo essa caminhonete tem problema de freio tem problema de colia correia alternador barulho suspensão completo e é para vender e cara não quer fazer nada e não quer trocar essa parte aqui tá boa ainda eu vou comentar mais isso aqui no vídeo de sabadão ou melhor vou fazer um vídeo exclusivo sobre é para vender tem outra caminhonete uma que eu tô fazendo as evidências de um caminhonete boa ou melhor de um caminhonete ruim eu vou colocar esse pedaço aqui junto com ela para vocês entenderem na hora de comprar uma caminhonete beleza já não quer trocar aquele retentor ali que tá vazando enfim não quer fazer nenhum serviço nem entendi o que ele quis fazer aqui na verdade mas eu vou serve de dados para vocês beleza